Nós vamos começar pelo Gaspatio Eu já trouxe adiantado até para a gente andar um pouco mais rápido com as entradas significa que é um tempinho maior que eu quero fazer todo ao vivo aqui não trouxe nada adiantado Nós vamos começar com Gaspatio Para isso a gente vai usar o que? Tomate maduro Se não tem tomate maduro pode usar de lata também só aquele molho de tomate assim industrializado que não é muito legal a usar na ficha técnica diz aí tirar a semente, tirar a pele eu vou mostrar, vou tirar a semente e a pele de um e depois vou mostrar outro jeito de fazer que ele tritura ele todinho e passa na peneira então fica a pele e a semente na peneira certo? Então a gente pega um liquidificador isso se toma muito eu quando morava eu quando morava eu trabalhei um ano em Vissa que é uma ilha que são as Ilhas Baleares que é onde tem muitas festas, muita farra e nas cozinhas lá o ritmo é bem diferente de aqui então a gente todo dia de noite a gente fechava a cozinha a uma e meia da manhã e deixava pronto pro outro dia uma panela desse tamanho de gaspacho chegava todo mundo de ressaca e o tomate é um ótimo é um ótimo é um ótimo remédio pra curar ressaca eu pedia do jeito que tá as coisas pra comer um desperdício a pessoa que tiver melhor pepino né também a gente vai descascar ele isso aqui vai só pra ele muito refrescante é uma sal é uma sal sabe então quando o alho tá com esse broto aí que parte ele no meio e tira o brotinho tem hoje em dia também o alho chinês que é o que quase que você tá usando ele não vem com esse broto é que nem a uva essencialmente um dentinho de alho aqui então azeite de oliva um pouquinho de vinagre e um pouquinho de pão aí faz tipo um pudim de pão fica muito bom um pouquinho de sal um pouquinho de sal sal eu sempre digo sempre tem tempo de agregar um pouquinho de pimenta e aqui eu vou triturar ele um pouco sempre vai depender da do vermelho do provado que ela vai ficar mais vermelha ou menos vermelha agora sim a gente vai colocar agora sim agora sim a gente vai colocar eu vou usar mais um pouquinho mesmo que ela vai ficar mais duro aqui é um pouquinho só não é? essa é a origem então o que eu vou fazer vamos colocar aqui comigo o cheiro e aí vai a gosto do consumidor também eu quando faço pra mim em casa boto umas gotas de tabasco eu vou fazer um pouquinho de pão eu vou fazer um pouquinho de pão